Evangelho de Mateus, capítulo 5 Nós vamos estar lendo do versículo 14 ao 16 Deve estar aparecendo na tela para nós lermos juntos depois Mateus 5 De 14 a 16 Bota o púlpito para mim aqui assim de lado Aqui, olha Vai ser uma mensagem chocante É que eu posso tomar um choque Vou estar mexendo com Pega para mim os meus apetrechos aí atrás Mas não vai ser chocante para vocês Vai ser abençoada Tem um litro aí atrás Eu espero Que nada disso aqui sirva para nada Então aí vai servir, né? Que nada sirva para nada Eu espero que Nenhuma dessas coisas aqui tenha maior valor Do que o poder do Espírito Santo Que vai agir sobre nós Ainda que a gente faça qualquer coisa Ainda que eu faça uma mágica Ou qualquer coisa muito excepcional aqui De nada valerá Se o Espírito de Deus Não operar nos nossos corações Se vocês souberam o tanto que eu oro Para poder fazer essas coisas assim Será que eu devo levar? Não devo levar? Devo fazer? Não devo... Isso é bom para os meninos que não dormem Nem ficam... Ah, vou falar nisso Nada de ficar tocando em celular aqui Jogando joguinho que a gente está sabendo Agora o pai precisa de um puxão de orelha Porque se você é pai mesmo Você tem que ter poder sobre o seu filho Ah, coitadinho Deixa... Cuidado, hein? Essa mensagem vai te alcançar Amém! Aqui não é lugar de celular não Aqui é lugar de Deus Presença de Deus Ensina o seu filho a obedecer a palavra Então eu falei que é uma mensagem chocante Vocês já estão aí com a... Já abriu a Bíblia aí? Quer dizer, abri a Bíblia Vocês já abriram, né? Minha pergunta é se vocês abriram a Bíblia No lugar certo Aí em... Mateus 5, 16 14 a 16 Eu acho que eu vou precisar De encher esse outro vídeo ali, hein? O que vai acontecer, será que, gente? A única coisa que eu quero que aconteça mesmo É o Espírito Santo mexer com a sua vida Se nada, se eu errar tudo Tudo errado Tudo não der nada certo aqui É o que eu quero Que o Espírito Santo esteja operando na sua vida Cadê o Diaco? Vem cá, por favor Bota o púlpito aqui pra mim Que eu vou precisar de olhar Minha cola ali Vamos ler aí Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder A cidade Isso assim, virado pra cá pra mim Não se pode esconder A cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador E alumia a todos Que se encontram na casa Assim brilhe também A vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai Que está nos céus Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar O título da nossa mensagem É o mover de Deus sobre a igreja Repete comigo O mover de Deus sobre a igreja Esse tema, meus irmãos Eu estou trazendo porque Deus Tocou no coração do nosso pastor Pastor Volteci E dos pastores Que Se reúnem no fim do ano Orando a Deus Para saber o que Que devemos fazer Neste ano Então Deus revelou a eles Para buscar dessa forma O mover de Deus Sobre a igreja E Deus então me deu Essa mensagem há algum tempo E eu sinto que ela tem tudo a ver Com isso E nesta manhã Nós tivemos a presença Do apóstolo Mar Que falou coisas maravilhosas Sobre isso Promessas Sobre as nossas vidas Quem sabe pode acontecer Nesta noite Nós temos que estar fazendo Eu estou fazendo a minha parte Eu orei e busquei E vou ministrar a palavra Que o Espírito me deu Mas o meu prazer É ver essa igreja Pegando fogo do Espírito É ver gente sendo curada Transformada É saber que tem casamentos Que estão sendo restaurados Por causa da presença Por causa do mover de Deus Nas suas vidas É isso que eu quero ouvir É isso que nós precisamos ouvir É isso que nós precisamos Então meus irmãos Para que a gente possa Tem tanto fio aqui Que tem hora que eu vou suspender Botar o fio do outro Fio do outro Então A nossa vida é o seguinte Nós somos salvos Quando nós aceitamos a Jesus Nós somos salvos Porque aceitamos a Jesus Esse é o princípio Quando nós É Recebemos a Jesus Cristo No meu entendimento Nós recebemos o Espírito Santo Ok? Quais são os As evidências bíblicas De que Quando eu aceito Jesus Eu recebo o Espírito Santo Primeiro em Efésios 2,8 Diz assim Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Mateus 16,16 Diz assim Aquele que crer E for batizado Será salvo Porém aquele que não crer Será condenado Para mim Agora eu preciso de água Para beber Precisa arranjar uma água Daquela que não é gelada Só quebrada a friagem João 3 De 3 a 8 Para mim Esse é o texto Que mais mostra Com clareza Que nós temos O Espírito Santo É aquela conversa De Nicodemos Com Jesus Cristo Que diz assim A isso respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos Como pode um homem Nascer sendo velho Pode porventura Voltar ao ventre materno E nascer segunda vez Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do Espírito Não pode entrar No reino de Deus O que é nascido Da carne É carne E o que é nascido Do Espírito É Espírito Não te admira De eu te dizer Importa-vos Nascer de novo O vento sopa Para onde quer Ouve a sua voz Mas não sabe De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido Do Espírito Vocês conhecem A gente querendo ou não Acaba escutando Tem uma música Que diz assim Deixa a vida Me levar Não tem Deixa a vida Me levar O cristão É assim Deixa o Espírito Me levar É o que está escrito aqui Quando nós aceitamos A Jesus Nós não vamos Para onde nós queremos Quando nós temos Deus na nossa vida De uma forma Que ele domina Minha vida Eu não vou Para onde eu quero Eu vou Para onde ele quer Eu não falo Aqui o que eu quero Eu falo Que ele quer Que seja falado Isso quando nós recebemos Esse Espírito E quando a gente aceita Jesus Cristo Esse Espírito Habita em nós Eu entendo assim Este versículo E como é que a gente E quando é que a gente Aceita Jesus Então vou Começar a mostrar Para vocês aqui Alguma coisa Essa lâmpada Representa A minha vida A vida De uma pessoa Aqui eu já fiz um teste Tinha energia Ali até a agoria mesmo Quando a gente Aceita Jesus Cristo Nós recebemos O Espírito Santo Acabei de mostrar Certo? Eu acabei de gerar Colocar energia Neste negócio aqui Da mesma forma Que eu aceito a Jesus Quando eu liguei aqui Aí então Eu tenho o Espírito Santo Aqui tem energia Mas essa luz Ainda não acendeu Deixa eu só testar De fato Se tem energia mesmo Chocante tem Então tá Eu tenho aqui Um pozinho Que eu chamei de Santidade Pozinho É santificação Santidade E a água É o meio Onde Nós vivemos A água É o meio Onde nós vivemos Então O que é a minha água Para eu beber? Não vai dar prazo Eu estou com a boca seca Fica ali Falando de água Falando de água Então nós temos ali A lâmpada Que representa A minha vida A sua vida Temos a energia Que representa O Espírito Santo Economize água Estou vendendo Projeto Tem galão De 50 litros Para vender E está quase acabando Quem precisa de água Esse galão Serve para você Juntar água Da máquina de lavar Para lavar o chão Propaganda feita Nesse momento Que a gente lembrou da água Somos discipulados Veja só Aceitei a Jesus Cristo Eu já tenho o Espírito Santo Liguei aqui na tomada Aqui já tem energia Quando eu aceito A Jesus Cristo Eu preciso aprender Alguém Precisa me ensinar Jesus disse Que Errais não conhecendo A escritura Nem o poder de Deus Quando ele estava conversando Com os saldos seus E fariseus Então tem que conhecer Para conhecer a escritura Tem que Estudar Ele disse assim Ele passava de cidade Em cidade Ensinando Caminhando para Jerusalém Jesus ensinando Obrigado Em Atos 17 11 Diz que Os crentes De Beré Eram mais nobres Do que Tessalonic Sabe por quê? Porque eles Escutavam alguém Falando da palavra de Deus Peraí Deixa eu conferir Assim como Tudo que eu estou falando aqui Se você chegar em casa Ser mais novo na fé Vai e confere Isso é bom Que você vai aprender Então Esses passos Primeiro passo Aceitar a Jesus Cristo Segundo passo Aprender Porque ele ensinou Hoje de manhã Nós aprendemos isso Através do Mário Casquinha Falando a respeito Da importância Do aprendizado O tempo Que nós temos Para estar aprendendo Mas Aprendi E agora? Vou ficar aí Fazendo o quê? Aí nós temos A missão Nós temos Uma missão Mateus 28,19 Diz E de portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizamos em nome Do Pai, do Filho E do Espírito Santo Então Uma vez que nós já temos O Espírito Santo Temos Conhecimento da palavra Nós temos que produzir Nós temos que produzir João 15 Fala a respeito Eu sou o videiro A verdadeira E meu pai A agricultura Aí ele vai falando Ele diz assim Vós sois os ramos Se você der fruto Eu vou podar Vou cuidar de você Você vai produzir muito mais Mas se não produzir nada Vai ser cortado Então nós temos Que ter esse cuidado Então Agora para você entender Uma coisa Eu mover do Espírito Os dons espirituais Você não precisa Ficar preocupado Ah, eu nunca fui usado Eu nunca falei em línguas Eu nunca tive Nenhum desses dons Assim, será que eu estou salvo? Está salvo Se você tem o Espírito Santo Se você aceitou Jesus Prova Prova Ladrão na cruz Não falou em língua Não falou em profecia Não disse nada disso E foi salvo Ele reconheceu Que Jesus era o Senhor Na vida dele Ok? Então você não precisa Se preocupar com isso não Mas por que É necessário O mover do Espírito? Qual é a necessidade Do mover do Espírito? Porque o mundo Não conhece a Deus Como nós conhecemos Eu tive a experiência Do Espírito Santo Vim sobre mim E eu tenho experiência De profecia De revelação Mas nem todo mundo Tem e teve Quando Jesus O que Jesus Veio fazer aqui na terra? Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Então ele não veio Para fazer milagre não Ele não veio Para andar sobre as águas Ele não veio Para multiplicar Pães e peixes não Mas para que o mundo Creia num Deus invisível É necessário Que ele se manifeste No meio das pessoas E o mundo crê Através dos sinais Felipe era um desses Dos diáconos Desses que era Discípulo de Jesus E a Bíblia diz Que a multidão Atendia unânime As coisas que Felipe Dizia ouvindo e vendo Os sinais Que ele operava Esses sinais É a partir de um mover Do Espírito Entendeu? Então o mover Do Espírito Não é Simplesmente Para isso O mover do Espírito Ele tem um propósito Então muitas vezes Nós estamos querendo Mover do Espírito Para ver espetáculo Ver gente caindo Ver coisas acontecendo Sai e vai embora Muito bonito Mas é para que Almas sejam alcançadas É para que o mundo Venha para essa igreja E veja que nessa igreja Tem um Deus Um Deus poderoso É para isso Que nós buscamos O mover do Espírito Para salvar pessoas Não para assistir Espetáculo Mas então Como é que vem Esse mover Do Espírito? Todo mundo esperando O negócio está lâmpada Nem nada acontece Acho que não vai fazer Muita diferença Apagar essa luz Não, né? Vai Dá um close Nessa lâmpada Aqui para mim Chega pertinho Aqui para ver Como é que fica Aí ele não vai dar close Vocês apagaram antes Primeiro ele tem que chegar Aqui pertinho da lâmpada Aí a coisa ficou boa Chega mais Pode chegar mais Chega mais Chega mais Um pouquinho Aí está bom Está bom Chegou no limite Isso aqui Isso aqui É a nossa vida Pode apagar a luz Isso aqui É a nossa vida Esse pozinho Esse pozinho Não, não deu nada errado Não, tem uma caneta Que eu não posso mexer Com o dedo Está choque Esse pozinho aqui Essa pitadinha Que eu vou colocar aqui É a oração Que nós começamos a fazer A gente começa a orar Esse pozinho De santidade A gente coloca aqui Dentro dessa água E quando isso Começa a funcionar Quer dizer Aí a vida Essa água Começa Está dando para ver Olha só A vida de quem começa Ela é oscilante Com essa lâmpada Aí atrás Você está vendo Pela câmera Certo Está vendo aqui Luzinha Mais ou menos Mas é que nós Começamos Um pouco de santidade Da nossa vida Me ajuda E me diz Qual outra coisa Nós temos que fazer Para a gente Ter uma vida santa Para falar alto Aí misturou tudo Oral Já botei aqui Ler a palavra Vamos botar uma pitadinha De leitura Da palavra de Deus Aqui Mais uma pitadinha De leitura Aí não li um dia só não Estou lendo mais vezes Estou Estou Opa Olha só Nós estamos começando A brilhar um pouco mais Opa Essa pessoa Está oscilante Está piscando E aí O que mais Jejum Jejum Manhãs de oração Nas seis da manhã Falar nisso Dessa vez Vai ser de seis À seis e meia Já consegui Com o pastor Volteci Só vai faltar Quem quiser Olha gente Essa lâmpada Ela não tem A voltagem dela É baixa A potência dela É baixa Ela não Nomeia muito mais Que isso Mesmo Acesa direta Pode acender as luzes Já deu para vocês verem Deu para entender Gente O que é Que tem a ver Tudo isso Com a gente Nós resistimos O Espírito Santo O que acontece aqui Eletricidade Vem da palavra Elétrons Os elétrons Se deslogam Pela matéria E produz movimento Produz calor Então a eletricidade Funciona assim Mas Descobriram Tal do semicondutor Que tem resistência A água Não tem nada a ver Com o semicondutor A água Não é um bom condutor Mas o clorreto de sódio Que é Que eu chamei De Né De santidade Aqui Ele é Ionicamente Ele transmite Cl menos Na mais Então O sal Permite a condução Da energia elétrica Nenhuma mágica Que a gente fez aqui Então Mas é a mesma coisa Aqui tem Uma lâmpada Com sua força total Porque tirei A resistência Que tinha Nela Mas a nossa vida Tem muita resistência Em nós Que impede O Espírito Santo Fluir Através Da nossa vida É a mesma coisa O que Que nos impede O que Tem nos Prendido De brilhar E por que Nós temos Que brilhar Volta aí No texto Inicial Que eu li Para começar Mateus Vós sois A luz do mundo Não se pode esconder A cidade edificada Sobre o monte Nem se acende Uma candeia Para colocá-la Debaixo do alqueire Mas no velador E alumia A todos Os que se encontram Na casa Repete comigo Eu vou ler E alumia A todos Os que se encontram Na casa Onde essas pessoas Estão? Na casa O que Que significa Que Aqui Jesus Está falando Sobre a família Primeiro Nós temos Que brilhar A nossa luz Dentro de casa O homem Ou a mulher Ou o filho Ou quem quer que seja Que se converteu Precisa ser luz Dentro de casa Precisa iluminar Ali a sua casa Para que ele veja Em mim Em você Veja a santidade Veja e queira Vim para o Senhor Jesus Cristo O apóstolo Mário Pregou domingo passado E ele falou exatamente Num texto que fala E de E anunciar Em Jerusalém Que é em casa Na Judéia Que é na vizinhança Né? Em Samaria Que são os contrários Mas aqui também Está falando Que nós temos Que ser luz Dentro de casa E o que Que é isso? O que Que essa luz Traz para nós? Casamentos Restaurados Um homem Que tem a luz Do Senhor Ele não vai brigar Com a mulher Ele não vai ser Desrespeitoso com ela Ele vai ser amoroso Ele vai ser alguém Que conquiste essa mulher Com palavras de Deus Com palavras de graça Com amor Com perdão Com renovo Com tudo que a palavra Nos dá de direito De coisa boa para nós Da mesma forma A mulher Que tem essa luz Então essa luz Precisa brilhar Não somente Para que haja Um grande mover De poder Dentro da igreja Mas que comece Mudando a nossa casa Para que comece Mudando a nossa vida Num relacionamento Onde nós temos Intimidade Aqui é claro isso Mas não fica Só dentro de casa Não Assim brilhe também A vossa luz Diante dos homens Lá na escola Lá no trabalho As pessoas Dizem que você Tem Jesus Ou que ela Diz assim Eu não vou Para a igreja Desse crente Não Viver como ele Eu fico no mesmo Lugar que eu estou Essa igreja Vai ser transformada Pelo que cada um De nós Vamos começar A trabalhar Nas nossas vidas Para que essa luz Venha acender Para que a sua luz Venha brilhar Em todos os lugares É isso que nós precisamos Imagine A luz de cada um Aqui A nossa luz Brilhando Que bom Mas não é suficiente Nós precisamos Que a sua luz Brilhe Que a luz de cada um De nós Vai brilhar Você imaginou Que tamanho é O brilho Quão grande vai ser E qual o inferno Vai se perder Falar inferno Eu falei com o menino ali Olha Vou passar um vídeo aí Ele falou Qual o nome? Eu falei Diabo Vamos passar o vídeo Do diabo aí agora Onze perguntas Feitas para o diabo Quem o criou? Foi criado pelo próprio Deus Bem antes da existência do homem Como você era quando foi criado? Vim à existência já na forma adulta E como Adão Não tive infância Eu era um símbolo de perfeição Cheio de sabedoria e formosura E minhas vestes Foram preparadas com pedras preciosas Onde você morava? No jardim do Éden E caminhava no brilho das pedras preciosas do monte santo de Deus Qual era a sua função no reino de Deus? Como querubim da guarda Ungido e estabelecido por Deus Minha função era guardar a glória de Deus E conduzir os louvores dos anjos Um terço deles estava sob o meu comando Atenção dizimistas a essa pergunta e resposta Alguma coisa faltava a você? Não Nada O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Isso não aconteceu de repente Um dia eu me vi nas pedras como espelho E percebi que sobrepujava os outros anjos Talvez não a Miguel ou Gabriel Em beleza, força e inteligência Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus E passei a desejar isto no meu coração Do desejo passei para o planejamento Estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus E ser semelhante a ele Num determinado dia tentei realizar meu desejo Mas acabei expulso do santo morte de Deus O que detonou finalmente a sua rebelião? Quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele E por consequências o melhor a mim Não consegui aceitar o fato Manifestei então os verdadeiros propósitos do meu coração O que aconteceu com os anjos que estavam sob o seu comando? Eles me seguiam e também foram expulsos Formamos juntos o império das estrelas Como você encara o homem? Tenho ódio da raça burda E faço tudo para destruí-la Pois eu a invejo Eu é que deveria ser semelhante a Deus Quais são as suas estratégias para destruir o homem? Meu objetivo maior é afastá-los de Deus Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com arte e filosofias Pensamentos e religiões cheias de mentiras Misturadas com algumas verdades Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus Corro a mentira parecida com a verdade Induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus Achando que está perto E tem mais Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica Tendo estimular orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens Trabalho arduamente com o meu secto para enfraquecer as igrejas Lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza e falta de compromisso Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com o sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho E sobre o futuro? Eu sei que eu não posso vencer a Deus E me resta pouco tempo para ir ao lago de fogo, minha prisão eterna Eu e meus anjos trabalharemos com afim para levarmos o maior número possível de pessoas conosco Medite nessa mensagem Veja que foi elaborada com base nos versículos bíblicos Com isso, é uma ilustração da mais pura verdade Como diz o Espírito Santo Hoje, se ouvir diz a sua voz Não endureçais os vossos corações Hebreus 3, versículos 7 e 8 Ninguém tem maior amor do que este De dar a sua vida em favor dos seus amigos João 15 e 13 Aleluia Pode acender a luz Então, esse vídeo ele é falado por alguém, mas com base na palavra de Deus Essa é a pura verdade, meus irmãos Nós temos pessoas que estão firmes na igreja Com a luz brilhando E quando ele começa a descuidar Essas coisas, né? O afastar de Deus É lentamente À medida que nós vamos distanciando de Deus Nós vamos nos afastando Vai acontecendo Alguma coisa que te chama Aí você deixa de orar Começa a parar uma vez Vai esfriando Isso é lento Isso não acontece de uma hora para a outra É o que o diabo falou É estratégia Olha, observa Olha, minha colherzinha estava aqui dentro Eu estava procurando a colherzinha Que bom que a gente tem que ser criativo, né? Se eu comei uma caneta aqui Que quebrou o galho, ó Se não ia tomar choque na minha aguinha de sal Então, presta atenção no brilho dessa luz Que representa a nossa vida Às vezes um pastor Todo Cheio da graça É chamado Todo fogo puro Mas começa a entrar Na rotina do trabalho Esquece de buscar a Deus Começa Aí que ele falou O diabo apresenta mulheres Apresenta coisas para que ele possa cair Se derrubar um líder A coisa simplesmente Ela começa É aí que muitas outras pessoas caem O diabo não vou precisar de mais um negócio desse aqui Esse demônio aqui está demorando muito Olha, você está vendo que ele já está diminuindo Aqui, olha Olha o brilho do sujeito, olha Porque ele já está contaminado Olha, internet O cara estava na internet Internet olhando pornografia Esse cara que diminuiu essa luz dele aqui, ó Ele começa por aí Aí Começa Não ir nos cultos Na manhã de oração Ainda que eu faça aquela oração Fogo puro Para você ter pesadelo e tudo Para chegar aqui de manhã E vir na oração Não vem Aí depois quer que a luz brilhe Como é que a sua luz vai brilhar Se você não aprende Não Começa a se afastar de Deus Já começa a nem lembrar mais dos versículos Olha como é que vai apagando a luz desse jeito Quando chegar mais água Vai apagar mais ainda, ó Está vendo, gente? O que é isso? O que está acontecendo? Como eu disse A água pura Ela resiste a passagem da corrente Aqui eu estou aumentando a resistência Da passagem da corrente Começa a não ter mais condição da luz acender A mesma coisa Nós começamos a ver porcaria Nós começamos a participar de porcaria no trabalho Nós começamos a envolver com mulher Ou com homem Ou com alguma coisa E o Espírito Santo vai se entristecendo E ele vai afastando de nós E ele vai se apagando da nossa vida E nós começamos a viver a vida Como o mundo vive Apenas nós temos o jargão Olha lá Pai do Senhor É É igual o cara chegou O cara estava no barzinho Vou falar assim rapidinho Para ver se tem algum crente aqui Passeou? Aí a pessoa assim Se conforme for vai pensar assim Passeou? Não Passeou se for Se for Não Crente vai falar assim Passeou se for Crente vai falar Papai do Senhor Está vendo como é que tem gente que enrola? Olha só Então Veja Que vai chegar o momento Que essa luz Vai apagar Mesmo você tendo o Espírito Santo Este mover de Deus Precisa estar na nossa vida Nós não fomos chamados Para ficar sentado no banco Da igreja Nós fomos chamados Para iluminar E para Alcançar Pessoas A luz Não foi feita Para ser escondida E nem tão pouco Para ser Apagada Você É luz Do mundo Eu sou luz Do mundo Jesus disse Eu sou A luz Do mundo Aquele que me seguir Em trevas Não andará Aleluia A primeira coisa Que nós temos que fazer Olha Quando eu corto a energia Quando eu tiro aqui Não tem nada Como você pode ter a luz Se você ainda não aceitou Jesus Cristo Sem aceitar Jesus Você não tem luz Não adianta ficar fazendo Coisas bonitas Mas quando nós aceitamos A Jesus Nós temos a luz Nós temos a energia Em nós Nós temos o Espírito Santo Em nós Não vamos chamar Espírito Santo De energia Não tá gente Tem gente por aí Que fala Que Deus Essa energia Não Deus é o Todo-Poderoso É o Grande Deus É o Senhor É o Jeová É o Deus De Abraão De Isaac De Jacó Ele é o Soberano Pai Não é nenhuma energia Eu só aqui Estou dando esse Esse exemplo Para que você possa entender bem A importância De você E nós Estarmos na presença De Deus Continuamente Não deixa A sua luz Apagar Amém Que dê um levita Para o nosso teclado O Senhor é Deus O Senhor quer Fazer grandes coisas Nessa igreja Na manhã de hoje Nós ouvimos Essa profecia Nós Estejam preparados Porque Deus Vai fazer Grandes coisas No nosso meio Esse é o Deus Que servimos Esse é o Todo-Poderoso Deus Vamos ficar de pé Aleluia O Espírito de Deus Está aqui A palavra de Deus Diz onde tem duas Ou três pessoas Reunidas no meu nome Eu ali estarei Irmãos Nós estamos muito Envolvidos com o mundo Baixe sua cabeça Feche seus olhos Apenas escudo Eu sinto que Deus Nos ama de uma maneira Tão grande Que Ele nos dá A oportunidade De mudança Nesta noite Deus está te dando A oportunidade De você mudar um pouco Os seus hábitos E saber que você Foi criado Com um propósito Muito especial Você não foi chamado Discípulo Para ser apagado Você não foi chamado Discípulo Para ser morto Para ser cortado Da ave Você foi chamado Para iluminar E alcançar Pessoas Deus quer te usar Meu irmão Tem muitas pessoas Aqui que tem O chamado missionário Mas tem estado Apagado E nós somos missionários Onde quer que nós Sejamos indo Nós somos missionários Do Senhor Deus se ele quisesse Usar A anjo Ele teria usado Mas ele quer usar A minha vida A sua vida Para alcançar Outras vidas Eu não sei Como está a sua vida E também Não quero fazer Um apelo Para que todo mundo Venha aqui Não Esse é o propósito Eu quero É servir De instrumento Para que você Seja Abençoado É para que você Possa Acordar Quem sabe Para renovar As suas forças E acender A sua lâmpada Se tem alguém Aí que gostaria De receber Uma imposição De mão Você sente Que você está Uma lâmpada Apagada Mas tem o desejo De iluminar Tem o desejo De ser usado Pelo Senhor Vem aqui a frente Nós vamos orar Com você Eu não vou insistir Muito não Tá É o Espírito Santo Que vai falar Com você A minha luz Está apagada Eu sinto Que está apagada Mas ela não Foi cortada Deus É poderoso E vai Me restaurar E nessa noite Eu quero ser restaurado Eu sinto Que estou fraco Mas eu sei Que eu posso Iluminar E Deus Quer iluminar Você Deus quer Te abençoar Vamos logo Vamos rápido Vamos lá gente Como se hoje Ouvis a voz Do Espírito Não endureça Seu coração Se você é servo Deus quer te usar Deus tem propósito Na sua vida Tem gente aqui Que na sua casa Está passando Por essa dificuldade Deus está chamando Exatamente você Você não tem sido Luz na sua casa Mas Deus está falando Se você vir aqui Deus vai te dar força Para você conseguir Vencer as barreiras As suas lutas Na sua casa Porque é o primeiro lugar Que nós temos que brilhar Na nossa casa E a sua casa Vai ser toda transformada À medida que a sua luz De fato brilhar Vem aqui Nós vamos impor a mão Vamos orar sobre você E Deus vai renovar As suas forças O Senhor é Deus Não sou eu Que vou renovar As suas forças Não irmão Eu apenas vou estar orando Eu só tenho Apenas sendo conduzido Pelo Espírito Santo Para falar isso Mas é Ele que opera Se Ele está falando com você Ele quer te avivar Essa igreja vai ser Renovada Em pouco tempo Nós vamos ver O fogo descendo do céu E as pessoas sendo abençoadas Sendo transformadas De acordo com o que o Espírito quer Não somos nós que queremos Essas coisas É Deus que quer fazer Hoje de manhã Ele falou através Do profeta dele O que ele vai fazer Grandes coisas Neste lugar E essas coisas Vão começar por nós É nossa luz Precisa brilhar Para que essas coisas aconteçam Então você Continua Vem vindo Mas agora Eu quero fazer Um segundo apelo Você que está aqui Que ainda não aceitou Jesus Cristo E não confessou Jesus publicamente Você entendeu Claramente a palavra Se você não tiver ligado Como a tomada Estava ligada Para a luz acender Se você não tiver Jesus A luz não pode brilhar Através da sua vida E eu quero Que você seja Essa luz Da vida De outras pessoas Vem agora Jesus está de braços abertos E quer te abraçar E quer te receber Se você ainda Não confessou Jesus Ou se você está Afastado do Senhor Vem agora Agora é tempo De Jesus transformar A sua vida Ele tem prazer Ele tem prazer Em nos dar vida E vida em abundância Jesus disse Eu vim Para que tenhais vida E vida em abundância Vida em abundância É essa luz acesa Não é uma luz apagada Não é meia luz Quando a luz está acesa Nós enxergamos as coisas Quando nós enxergamos as coisas Nós passamos a definir A discernir o que é certo E o que é errado Por isso nós temos Que buscar ao Senhor Para isso nós temos Que estar Na dependência do Senhor Em oração Desligando um pouco Das coisas deste mundo Às vezes a televisão Nos prende tanto Que não deixa tempo Para Deus E nós precisamos Santificar-nos Santificai-vos Santificai-vos Que o Senhor Tem grandes coisas Para fazer Através da sua vida Aleluia Vamos ungir, irmãos Pode ungir Vão estar orando Vocês vão ungindo Essas pessoas Conforme eu disse Deus vai fazer Grande obra Através da sua vida Você que vem aqui na frente Você que está colocando A sua vida Como essa lâmpada Eu me coloco Diante de Deus E Ele vai me dar graça E eu serei Uma luz A brilhar Na escuridão Eu serei Um instrumento do Senhor Para detonar Com esse diabo Que veio para roubar Matar E destruir Na minha casa Eu serei luz Eu serei Um instrumento do Senhor Para convencer Para transformar Os meus filhos Minha mãe Minha esposa Meu pai Meu marido Aquilo que você precisa Deus sabe muito bem E quando você se coloca Diante Dele Ele está disposto A te abençoar Sobremaneira O que Ele esperava Era isso Um passo adiante E você que deu Esse passo à frente É que certamente A sua luz Brilhará Nós vamos estar Cada dia Crescendo mais e mais Neste brilhar Do Senhor Nesta graça Do Senhor Para que Breve e breve Essa igreja Vai alcançar Aquela Profecia que diz Que só seremos Multiplicados Seis vezes mais Nós seremos Neste lugar Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Porque nós servimos Ao Deus Todo-Poderoso E começando Com este grupo De pessoas Que entenderam Que precisa Iluminar Nós vamos estar Cada dia mais Na presença Do Senhor Com entendimento Da palavra Ah Senhor Eu creio Que os demais Que não vieram As suas luzes Estão brilhando As suas luzes Estão claras Eles estão Seguindo a graça Do Senhor Eles estão Ouvindo a palavra Do Senhor Se assim não estão O Senhor Falará a eles A seus corações Certamente O Senhor Revelará a eles Portanto Deus amado Renova Renova Cada um aqui Dentro das suas necessidades O que tem feito Essa lâmpada De eles estarem apagadas O Senhor agora Cancela Em nome de Jesus Seja qual for Seja o que for Desejos impuros Seja Não importa o nome Daquilo que esteja Que tem Trazido resistência A presença viva Do Espírito Santo Sobre a vida dele Caia por terra Em nome de Jesus Nós os abençoamos Uma bênção Da graça Da luz Do Senhor E eles serão Frutíferos E eles darão Muitos frutos E a graça do Senhor Serão com eles E eles serão Discípulos abençoados Do Senhor Alcançar almas e almas Que nós veremos isso Nós Contemplaremos O poder E a graça do Senhor Através dessas vidas No nome de Jesus E a graça do Senhor E a graça do Senhor Morro Obrigado.